Um policial perseguiu assaltantes no sábado, na zona sudeste de Teresina, região ali do Tancredo Neves. Houve troca de tiros. Dois foram baleados. Um deles morreu no local. Tiago Mello traz as informações. O confronto foi no meio da rua, no início da tarde de sábado. A troca de tiros ocorreu no balão de entrada do conjunto Tancredo Neves, zona sudeste da capital. Um policial militar de folga, sozinho, enfrentou três assaltantes armados. Nossa equipe conseguiu conversar com uma testemunha que viu tudo acontecendo. Ela não quis dar entrevista por medo, mas nos esclareceu a dinâmica do ocorrido. Segundo ela, os criminosos vinham nessa direção, saindo do Tancredo Neves, e o policial, numa motocicleta, fazia o acompanhamento. Mais ou menos neste ponto, ocorreram os primeiros disparos. Em seguida, dois dos suspeitos, que estavam numa moto, caíram já dentro da rotatória. Feridos buscaram abrigo no supermercado que fica do outro lado. O policial, possivelmente já atingido, também caiu. Mesmo ferido, continuou confrontando com o bandido que veio a óbito. Três meliantes estavam praticando assaltos na região, e um guerreiro verificando isso. Fez o acompanhamento, iria com certeza chamar o apoio, mas infelizmente os bandidos foram para cima dele, ele revidou. Conseguiu, deu voz de prisão, mas não conseguiu que eles parassem com a ação. Atiraram contra ele, ele revidou. O morto, identificado como o Francênio da Cunha Castro, levava nos bolsos quatro celulares roubados. Ele e os comparsas teriam feito uma sequência de roubos antes de toparem com o PM. No relatório do plantão de atendimento a local de crime, várias vítimas de roubo em diferentes pontos de Teresina, dando conta de que foram submetidos a assalto à mão armada por esses indivíduos. E chegando ali no conjunto Tancredo Neve, à altura da rotatória, esses indivíduos tentaram abordar lá o policial militar, que reagiu. Uma moto roubada pelos bandidos naquela tarde foi devolvida ao proprietário. Um dos bandidos conseguiu escapar. Outro, baleado nas costas, foi preso no supermercado por uma guarnição da Força Tática do 8º BPM. Mário Eduardo da Silva Bonifácio tem entrada no sistema penitenciário do Maranhão. Ele foi levado para atendimento médico e permanece internado. O sargento André, lotado na cavalaria da PM, levou dois tiros, um no abdômen e outro na perna. O policial já teve alta e passa bem.